Capitão aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é novamente sobre Grounded Eu vou estar mostrando para vocês aqui duas dicas de dois locais secretos aí do game Para você estar pegando vários pontos de ciência e descobrindo um pouco mais sobre os arredores e a história do game E também algumas outras dicas e no final vou falar sobre um mega pet que está chegando no jogo Um mega update que vai chegar em um ou dois dias E no final do vídeo eu explico um pouco mais sobre, tá? Eu peço a todos que desde já se inscreva, deixe aquele like para fortalecer o canal Não se esquece, por favor, vai estar ajudando demais E é claro, fique com o vídeo aí e comenta depois o que você achou do conteúdo, beleza? Bora para o vídeo! E bora! Primeiramente a gente vai ter que estar aqui na frente da grande árvore Onde tem aquela antena, né? Entre a árvore A localização no mapa é exatamente essa aqui A gente começa o jogo aqui, né? Por volta dessa região Aqui é onde fica aquela máquina misteriosa Que solta o raio e atinge lá o laboratório da grande árvore E a gente está aqui, nessa região Olhando de frente para a árvore Agora eu vou mostrar para vocês todo o caminho aí Segue a dica E bom, a primeira dica que eu vou passar para vocês É sobre o laboratório 2 Vai estar passando aqui em cima agora o card Do primeiro vídeo que eu fiz sobre os laboratórios Acessa lá Eu expliquei o passo a passo de como está chegando lá em cima E desvendando vários mistérios do game E agora eu vou mostrar para vocês uma forma alternativa Da gente estar subindo lá Que é muito mais simples Eu não sei se vão corrigir Eu não sei se vão deixar do jeito que está Eu acredito que vai continuar assim Porque o jogo tem esses mistérios E vocês viram aí o caminho Eu estou aqui no início do tubo Naquela porta Uma das que não abre ainda Você pode tentar abrir ela Ela ainda não está liberada Ela fica locked E a gente vai tentar subir O jeito de subir é por aqui A gente tem que achar o ponto ideal Ele dá o pulo E está muito mais fácil de alcançar Lá em cima, está vendo? Vamos tentar de novo aqui Eu consegui de primeira Agora não foi E pronto É só ficar ali na parte mais alta Desse cogumelo gigante E tentar subir aqui E daqui a gente vai ir lá para cima E tentar alcançar A antena ali E o scab que eu tenho que mostrar para vocês Que é um dos principais pontos desse vídeo E pronto Agora a gente está na frente Daquele objeto que a gente vê de lá E pronto Agora a gente está na frente Daquele grande objeto Que a gente vê lá de baixo Que tem tipo Uma espécie de uma corda Lá de baixo a gente vê ele E aqui à esquerda Numa dessas regiões Tem também a antena Se a gente for aqui mais para frente Eu acredito que dá para ver ela Lá na frente está a fonte E a antena está por aqui também Nessa região que eu estou olhando A gente vai estar visualizando Ela ali mais para frente também Mas o objetivo agora É a gente alcançar aqui Esse objeto Que fica logo aqui A gente estava ali embaixo E de lá de baixo A gente sempre viu esse objeto E agora eu estou mostrando para vocês Como acessar Para acessar ele É um pouco complicado A gente tem que subir esses galhos E estar pulando através de algumas folhas Até chegar lá Beleza? Vai com bastante cuidado E aí Uma porta automática se abre E aqui você vai ter 500 pontos de ciência Beleza? Uma das grandes novidades É que nessa mesinha Vai ter um SCAB novo Eu vou explicar para vocês agora O que seriam esses SCABs Acessando o menu de inventário do seu game Você vai passando ali para a aba OS Essa última aba do game Que é o SCAB Aquele visorzinho do seu personagem Que ele usa ali como pulso E eu estou usando aqui a versão V3.09 E esse local aqui que a gente chegou Ele libera essa versão de baixo ali A V2.11 E aí quando você clica nela Ele muda a coloração de todo o seu HUD Tá vendo? De todos os detalhes do jogo É bem legal Essa é uma feature presente no game E aqui é a localização de um desses SCABs E é isso Esse local assim que você chegar Você vai ganhar 500 pontos de ciência E esse SCAB novo V2 É... Vou mostrar para vocês aí o clipe De quando a gente chegou aqui No primeiro momento E tinha esses itens Ah, sim O que é isso, né? Para ser bem sincero Olha os barulhos Eita caramba Eita caramba, bicho Olha, tem outro negócio do SCAB aqui SCAB! Ô, louco! Olha a visão daqui, bicho E a antena é o seguinte, guys A gente está tentando alcançar ela Através desses galhos e folhas aqui Só que é bem complicado Por vezes você vai cair Não é muito fácil de fazer E a gente ainda não desvendou Os mistérios aí por trás Dessa antena Se você quiser um vídeo futuramente aí Sobre essa antena Para a gente ver se tem alguma coisa Comenta aí abaixo nos comentários Que eu vou estar tentando trazer Ela fica logo ali em cima, tá vendo? É uma antena Tem até um número de série ali Logo logo a gente vai estar acessando ela também E o vídeo não acabou A gente vai estar indo agora Para uma outra área Que é uma área bem secreta Vou mostrar para vocês Como está conseguindo mais um SCAB Põe comigo aí o caminho E aqui estamos E é o seguinte, pessoal Uma das formas de você estar acessando Esse segundo SCAB Que eu vou mostrar para vocês É aqui na região do gás Aqui é aquela região do gás Onde tem o cilindro de gás gigante E tem vários bichos lá Tem aqueles bichos que explodem também, sabe? E se você for contornando aqui pela esquerda Você chega na região do SCAB Que é mais ou menos por aqui, tá? Ela fica em torno dessa região Aqui tem uma grande churrasqueira E o SCAB ele vai estar por aqui Só que eu vou mostrar para vocês Um caminho um pouco mais difícil Que é esse que eu estou aqui agora Que é um caminho que dá uma volta inteira Praticamente por todo o mapa Para eu estar mostrando para vocês aí Algumas curiosidades E algumas coisas que podem estar sendo Adicionadas depois ao game, tá? E para subir aqui em cima Nessa grande parte mais alta aqui A gente tinha duas opções Ou a gente fazia uma escada bem trabalhada Ou a gente fazia uma gambiarra E a gente optou por fazer Essa belíssima gambiarra aqui Que vocês estão vendo Obra minha e do Glomero E estou muito orgulhoso aqui Com essa construção Ficou nice demais A gente consegue subir lá Com maior facilidade, tá vendo? Então vamos embora Agora é o seguinte Eu vou adiantar essa parte também Porque são umas partes muito longas E vocês vão ver aí Que é bem gigante mesmo E a gente vai estar acessando Digamos que uma área externa do game Que é essa área toda aqui Tá? E você vai ver que tem muito ainda A ser adicionado no Grounded E que você pode explorar Até mesmo essas áreas Já adianto para vocês Que naquele canto todo ali Eu já fui Quem estava na live comigo Pôde acompanhar E eu já andei Tanto pelas pedras E tanto pelo canto ali Do mapa todo, beleza? Então vamos lá A gente vai alcançar Aquela área lá na frente Que é mais ou menos Mais ou menos A 100 metros daqui O que é Muita coisa, né? Para os Os moleques aqui, né? Vai dar mais ou menos Mil centímetros e poucos E bora adiantar aí Essa parte Que é mais ou menos Agora uma curiosidade Quando a gente chega Nesse ponto aqui A gente vê essa construção De madeira aqui Do lado Se você for ali na frente Bem no canto ali Daquela construção Vai ter uma parede invisível E vai ter uma área Bugada do jogo Você vai entrar aí Dentro de uma área Bugada do jogo Que inclusive Tem uma queda infinita Tem que tomar cuidado Para não morrer Nessa queda Porque eu morri lá Meu loot Ficou lá embaixo E para acessar O meu loot Eu tinha que cair Dessa queda novamente Tomava um dano Absurdo Por sorte Eu consegui fazer De segunda vez Quando eu cheguei lá Não morri na segunda Mas eu quase Morri na segunda vez É bem complicado Bem difícil Toma cuidado Para não morrer Nesse bug Coloca sempre uma cama Para poder Spawnar aqui perto Se você estiver Explorando o mapa Para não ter Muitos riscos E eu vou mostrar Para vocês o clipe De quando a gente Descobriu Tinha um desenho Lá Mega misterioso Um desenho De um chefe De cozinha Uma coisa bem bizarra Que eu ainda estou Tentando descobrir E trazer para vocês A informação completa Ali na frente Vai ter uma churrasqueira Que não tem como Acessar ela Uma churrasqueira Externa aí Da casa Que ela tem Várias paredes invisíveis Ela é exatamente Esse círculo aqui Não tem como Você acessar ela Não tem nenhum item Nem nada E a região Que a gente vai estar Encontrando o scab É por volta Dessa área aqui O outro scab Que é esse Que eu estou usando O V3 Ele vai estar Mais ou menos Aqui nessa região Quando você chegar aqui Você já pode Ficar aí Mais tranquilo Que você já está Chegando perto Da área Acompanha aí O caminho Eu devo dar Algumas voltas Eu não lembro Exatamente onde que é Mas logo logo A gente acha Eu vou adiantar Aí para vocês Fica esperto Que aqui sempre Tem essa aranha Eles colocaram Uma aranha Spawnada ali Já teve uma vez Que eu vim E ela estava acordada E essa área Também ela tem Muita vegetação E outros animais Outros insetos E como você pode ver É uma área Bem externa Bem fora do mapa E eles já deixaram Insetos E a vegetação Quase que completa Do game Disponíveis Aqui na redondeza Então eu acredito Que esse tipo de área Vai ser muito mais Bem explorada Futuramente E estou bem animado Com o futuro do jogo Parece que eles vão Trazer bastante coisa E é exatamente aqui Que a gente vai Estar pegando O nosso outro scab Que é essa plantinha Minúscula aqui Ela vai estar Com um brilho Na ponta dela Você clica aqui Com o x E libera esse scab Esse HUD Esse visor Que eu estou usando É uma coloração Mais rosa E azul Misturada E é isso Eu vou estar mostrando Para vocês aí O clipe Do momento que eu peguei Vocês vão ver aí Os meus reacts Quem estava na live Acompanhou ao vivo Que isso Achei o bagulho Secreto Climpa É Tá muito legal o game A gente descobre Cada coisa aí Diariamente Nas lives E fiquem ligados Lá na minha programação Abaixo na descrição Vão ter todos os links Os links das minhas lives Lá na roxinha E Da playlist aqui Dos outros vídeos E também eu vou deixar O link do meu discord Deem join lá no meu discord Quem tiver interesse Quem quiser jogar junto Vão lá Vão fazer várias partidas De Grounded E também é claro Se vocês quiserem Me pede lá Caso você ainda não tenha entrado No discord oficial Do Grounded É só me falar lá Através do meu discord Ou até mesmo no chat E aqui no comentário Do youtube Que eu passo para vocês É um discord Bem interessante Oficial do game Tem sido descoberto Cada vez mais coisas Por lá O pessoal tem compartilhado Muita informação interessante E é isso pessoal Se você tiver curtido o vídeo Não esqueça de deixar o like E se inscrever Caso ainda não seja inscrito Vai estar ajudando demais Na evolução do canal E fiquem ligados aí Que eu vou estar trazendo Muito mais vídeos Sobre esse game Tá Tem muito mais coisa Que a gente já descobriu E muitas outras Que a gente ainda vai descobrir Como você pode ver A gente já explorou Praticamente o mapa inteiro Eu não sei se tem Alguma coisa nova ainda Se tiver A gente vai estar descobrindo Muito em breve A gente já conseguiu aí também Aparentemente Todos os arquivos Dessa fase inicial Do game E é isso galera Mais pra frente Vão estar saindo aí Vários vídeos De Grounded Beleza? Valeu Falou pessoal E até o próximo vídeo Humm Hot dog Hot dog Achamos mais um hot dog Que delícia Tchau Tchau Tchau